Não, pô, ele tá aqui, pô, vou falar com ele aqui e a gente vai, beleza? Valeu! Ô, Renato! Oi! Ô, Renato! Tô aqui, rapaz! Ô, Renato! Qual foi, véi? Pivete, tem uma festa massa pra gente ir. Uma festa, véi? Pô, Pivete, mas a festa é top! Porra, véi, onde é essa festa? Lá na praça, pô, as minhas tá tudo lá. Ah, véi, vou não, véi, tô com preguiça. Porra, Pivete, bora sair, véi! Ah, véi, tô a fingir não. Porra, véi, sempre te chamo pra sair e você não vai, né, véi? Bora pra festa, véi! E essa daí de uma, véi? Bora! Como assim, bora? Bora, meu irmão, eu vou. Não, isso não tá acontecendo, você nunca vai. Eu nunca vou, mas agora eu tô com vontade de ir, véi, bora? Não, isso não pode estar acontecendo, isso não é normal, Renato! Como assim é normal, Pivete? Isso não está certo! Eu sempre te chamei pra sair e você dizia não, esse era o protocolo! O que foi, véi? Eu tô preso com uma realidade alternativa, ai, meu Deus! Ô, que porra é essa? Deus? Deus? Sou eu mesmo. Deus? Eu não acredito que você tá aqui. Vê, 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 tem uma calma, meu jovem. Eu não já falei pra não usar o meu nome, hein, vão. Qualquer coisinha aí vocês ficam, ai, meu Deus! Vocês acham que eu não tenho o que fazer não, é? Mas, Deus! O Renato, Deus! O que que tem o Renato? O Renato! Ele falou que quer sair! Ai, meu Deus! É! O que que tá acontecendo aqui, Renato? Calma! Renato, o protocolo é alguém te chamar pra sair e você dizer não! Eu falei isso com ele! Mas é que me deu vontade de sair! Vontade de sair? Você nunca sai, Renato! É, mãe, você nunca sai. Mais nada, Gustavo, você... Eu já sei o que tá acontecendo Diga Isso é uma pegatinha É mesmo? Vamos achar essa câmera Ô gente, não tem câmera nenhuma É verdade, não tem nenhuma câmera E agora, o que é que a gente faz? Bom Espera aí, só um segundo Oi Sim Ok Compreendo Entendido Olha, não vai dar pra resolver esse problema agora Acabei de receber informações que tem um prédio pegando fogo em Dubai Com mais de 30 crianças dentro Caramba Pois é, em Lisboa tem um casal gay que vai se beijar agora E o senhor vai... Impedir o casal gay, óbvio Claro É, pois é, então já fui Tchau Ô véi Tava brincando, pô Não quero sair não É sério, Renato? É sério, pô Tava brincando, vou ficar aqui de boa Porra, Renato Isso não se faz não, véi Meu coração parou aqui, pô, véi Relaxe, véi Ô, Renato Oi Boa sair, véi